Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofacil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site matematicamutofacil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho Tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular Para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site o matematicamutofacil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental Completinha, para que você possa estudar Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal Youtube No portal Youtube, dentro do nosso canal O canal Professor Luiz Fernando Reis Se você puder dar um like Nas nossas videoaulas Se você puder se inscrever em nosso canal Se você puder continuar visualizando Nossas videoaulas Eu só posso te agradecer e agradecer muito Está certo gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula Resolvendo certamente uma questão de concurso Um reforço de conteúdo Gente, é isso aí Conto com vocês Espero o apoio de vocês O carinho de vocês E é isso aí gente Não deixe de visitar o nosso site o matematicamutofacil.com E vamos então para a nossa próxima videoaula Retornando com nossas resoluções de questões de concurso Estamos fazendo potenciação Vamos fazer uma questão do TRF Tribunal Regional Federal Do ano de 2014 Da terceira região Para o cargo de técnico judiciário Na área administrativa Está bom gente? Olha só o que é que diz a questão Ela é muito interessante Uma questão diferente Bem diferente do que a gente está acostumado a ver Mas ela é muito interessante Quer ver? O resultado da expressão numérica 5³ dividido por 5 Vezes 5⁴ Dividido por 5 Vezes 5⁵ Dividido por 5 Dividido por 5⁶ Menos 5 é Igual a 5 itens Vamos ver qual deles será o verdadeiro Vamos trabalhar gente? Olha só Repeti minha expressão aqui E vou começar a trabalhar É importante Que a gente entenda uma coisa Não existe prioridade Entre multiplicação e divisão Ambas têm o mesmo peso Ambas têm o mesmo valor Está certo? Então Quer dizer Valor no sentido da expressão Quer dizer Então não tem essa coisa de Não, vamos fazer multiplicação antes Ou vamos fazer divisão antes Não O que a gente tem que fazer Numa expressão desse tipo É entender uma coisa Eu vou fazer Quando a opção é entre divisão e multiplicação Eu vou fazer sempre o que vier à frente Está certo? Então a minha primeira operação a ser feita é 5³ dividido por 5 Está certo? Não é 5 vezes 5⁴ Não, não É 5³ na ordem que ela aparece Sempre da esquerda para a direita Uma delas que eu não posso fazer nunca E será a última a ser feita É essa aqui Menos 5 Está bom? Esse menos 5 vai ser feito lá no final Por quê? Porque multiplicações e divisões São sempre prioritárias Em relação a somas e subtrações Está certo? Vamos trabalhar então Gente, olha só 5³ dividido por 5 Quando dividem-se potências Vem a base Conserve-se a base E se diminuem os expoentes Então é 3 menos 1 Não estou vendo aqui o 1 Mas ele está aqui Não é isso? 3 menos 1, 2 Isso dá 5² Vamos lá? Continuando Vezes 5⁴ Dividido por 5 E aí eu vou repetindo Só fiz só a primeira Vamos continuar O que eu vou fazer agora, gente? Não tem mais divisão de prioridade, não Não tem prioridade Eu vou fazer o que vier na frente Sempre da esquerda para a direita Está certo, gente? Então eu tenho agora 5² vezes 5⁴ Quando multiplica-se potências Mesmo a base Conserva-se a base E adicionam-se os expoentes Conservo 5 2 mais 4 6 Olha lá 5⁶ dividido por 5 E aí continua a expressão Está bom? E agora? Vou fazer, claro, essa divisão 5⁶ dividido por 5 Eu conservo a base 5 E diminuo os expoentes 6 menos 1 dá 5 Então eu tenho 5⁵ Vezes 5⁵ Eu vou fazer agora essa aqui O resto é sempre repetindo Está certo? 5⁵ vezes 5⁵ Então eu conservo a base E adiciono os expoentes Eu mantenho 5 5 mais 5 dá 10 O que é que eu tenho? 5⁰ está diminuindo Está vendo? Dividido por 5 Dividido por 5⁶ Menos 5 Está bom? Vamos continuar? 5⁰ dividido por 5 Conservo a base E diminuo os expoentes 10 menos 1 dá 9 O que é que eu tenho agora? 5⁹ dividido por 5⁶ Vamos para o que é que eu faço? Vou fazer a divisão Sempre da esquerda para a direita 5⁹ menos 5⁶ Dividido por 5⁶ Eu vou conservar a base 5 E vou diminuir os expoentes 9 menos 6 Isso dá 3 Perfeito? Então 5³ menos 5 E agora? Ih, rapaz, está acabando 5³ é 125 E o 5 é o 5 mesmo 125 menos 5 Notou? A última conta que eu fiz Foi esse menos Eu só não faria isso Se tivesse um parênteses Determinando que eu fizesse ela prioritariamente Não tem Não tem conversa A última conta precisa ser a subtração 125 menos 5 dá 120 E essa é a nossa resposta correta Que está justamente na letra A Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida E essa questão realmente é muito bonita, gente É realmente muito interessante essa questão Está certo? A nossa resposta então é 120 Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site MatematicamuitoFácil.com Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site São mais de 320 páginas Num site especializado no ensino fundamental Então por lá você tem a matéria completa de matemática do ensino fundamental Perfeito? Completinha Algebra, aritmética, geometria e análise estão lá Completinhas Teoria completa Muitos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos Perfeito? E tem um detalhe fundamental O nosso site, gente São mais de 320 páginas É um site 100% gratuito Então você fica livre para estudar Quando puder, quando quiser Quando tiver um tempo, dá uma fugidinha lá Vale a pena Então você que é concursando Está se preparando para o Enem Para o vestibular Para um concurso público, para uma escola técnica Uma escola militar Uma prova no seu colégio Olha aí a dica Você está no ensino médio Aí você pensa Eu não vou voltar para o ensino fundamental Estou no médio já Gente, muito do ensino médio Necessita do apoio do ensino fundamental Você pode ter certeza disso Algebra então Você necessita sempre, sempre, sempre Então gente, dá uma passadinha no nosso site Eu garanto a você que vai valer a pena E esse detalhe é um site totalmente gratuito Você não tem ônus nenhum Você vai lá, quando você quiser Quando você puder Dá uma pesquisadinha Dá uma estudada Vê um problema Vê uma situação Vê uma teoria Certo? Um conteúdo programático Tá bom? Então gente Você está no portal YouTube Está no canal Professor Luiz Fernando Reis Se você puder dar um like Claro, se tiver gostado dessa resolução Por favor, faça isso Para ajudar o nosso canal E se você puder se inscrever no nosso canal Aí que você vai estar ajudando mesmo Porque um canal, quando se torna fortalecido A gente vê que ele está tendo visualização Está tendo inscrição A gente se empolga E continua postando novas videoaulas E para vocês terem uma ideia Eu estou chegando perto da videoaula de número 1900 O estande falar esses números Que quando chegar no que vem Eu já tenho mais de duas mil videoaulas Então quer dizer Eu já estou chegando muito perto de mil Da minha videoaula de número 1900 Para você ter noção O que a gente tem de conteúdo No canal Professor Luiz Fernando Reis Tá bom gente? Então é isso aí Obrigado a vocês pelo carinho Pela atenção Dá uma força aí Se inscreva em nosso canal Quebra esse galho Muito obrigado gente A vocês pelo carinho Pela atenção E até a nossa próxima videoaula E até a nossa próxima videoaula E até a nossa próxima videoaula